A novinha se gamou, a novinha se apaixonou Na pegada envolvente dos moleques sonhando A novinha se gamou, a novinha se apaixonou Na pegada envolvente dos moleques sonhando Na pegada envolvente dos moleques sonhando Talento vem de berço, joga bola jogador Que o céu é o limite pra um cria vencedor O importante é sonhar, nunca pare de lutar Vá em busca do seu sonho e Deus vai te abençoar A novinha se gamou, a novinha se apaixonou Na pegada envolvente dos moleques sonhando Na pegada envolvente dos moleques jogador A novinha se gamou, a novinha se apaixonou Na pegada envolvente dos moleques sonhando Na pegada envolvente dos moleques jogador A novinha se gamou, a novinha se apaixonou Na pegada envolvente dos moleques sonhando Na pegada envolvente dos moleques jogador Talento vem de berço, joga bola jogador Que o céu é o limite pra um cria vencedor O importante é sonhar, nunca pare de lutar Vá em busca do seu sonho e Deus vai te abençoar A novinha se gamou, a novinha se apaixonou Na pegada envolvente dos moleques sonhando Na pegada envolvente dos moleques jogador DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas